Hoje eu trago para vocês a resenha completa deste perfume de Paris Elysees. Gente, um perfume que para mim eu considero o melhor perfume de Paris Elysees, tá bom? Mas antes de falarmos do Vodka Limited Edition, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, clique em gostei, clique no sininho, é muito importante que você se inscreva e clique no sininho para receber as notificações sempre que um vídeo for postado, beleza? Então, gente, esse perfume aqui é esse que vem no frasco preto, tá? E esse perfume, ele é tido como um perfume autoral da Paris Elysees, mas pelo frasco eu acho que já dá para saber muito bem em quem ele tem a sua inspiração total, tá? Esse perfume, para mim, ele é uma cópia, claro que dentro da medida do possível, até mesmo em questão de custos, do perfume Green Irish Tweed, da Creed, tá? O frasco é muito parecido, tá? Todo preto e o cheiro também. Então, apesar da Paris Elysees dizer que esse Vodka Limited Edition é um perfume autoral, para mim, ele é um perfume que se inspirou e muito no Green Irish Tweed. Para quem nunca sentiu o cheiro do Green Irish Tweed, que talvez 95% da população nunca sentiu e nunca vai sentir, você tem uma noção um pouco dele no Davidoff Quarter ou mesmo no perfume Quazzer, que são perfumes que se inspiraram no perfume Green Irish Tweed, da Creed, tá bom? Então, só para você saber qual que é a pegada deste perfume. Gente, por que eu considero ele o melhor? Eu considero ele o melhor por causa, primeiro, do cheiro e também por causa da performance dele, tá? Então, é um perfume que vai ser um fresco, aromático, levemente amadeirado, muito gostoso. Vou até usar hoje, ó. Nossa, olha, gente. Você tem essa sensação de um verde refrescante, levemente especiado, levemente amadeirado, mas sempre verde, sabe? Um verde gostoso. Um cheiro másculo, gente. É um cheiro bem masculino. Então, ele vai lembrar também um pouco das pessoas, as empresas utilizam muito esse cheiro em produtos masculinos. Então, você vai falar, ah, já senti um pouco desse cheiro. Então, seja num creme de barbear, seja num gel de cabelo, é um cheiro muito imitado. Então, ele não vai ser nada destoante daquilo que você já sentiu. Mas é muito fresco. É um perfume que eu gosto de usar, às vezes, até mesmo após o banho, pra ficar cheiroso em casa. Às vezes, de manhã ou à noite, dou duas, três borrifadinhas, assim, ó, pra não atrapalhar no sono, pra ter essa sensação de limpeza. Ele sempre me traz a sensação que eu estou limpo, um frescor muito gostoso. Ah, essa sensação que eu tenho. Então, pra mim, é o perfume que eu mais gosto da Paris Lisez. Então, vamos ver aqui na pirâmide olfativa o que esse perfume tem. Vamos lá. Na sua abertura, ele vai trazer a lavanda e a bergamota. No coração, ele vai trazer o coentro e o gerânio. Nas notas do fundo, ele vai trazer o cedro e o âmbar. Então, é um perfume de uma construção muito simples e que tem um cheiro muito agradável. Quando, óbvio, a gente compara ele com o perfume de Creed, as matérias-primas, as nuances, as várias nuances que você vai sentir no Creed, não vai estar aqui. Mas, o grosso do Creed, aquilo que você sente, você que não tem noção muito de perfumaria, você sente um ou outro, você vai, ah, não, é o mesmo perfume. Mas, se você conhece um pouco mais de perfumaria, você começa a sentir que existem nuances no Green Irish Tweed que não encontramos aqui no Vodka Limited Edition, tá? Gente, em questão, esse perfume eu comprei ali em São Paulo, no centro, e paguei R$42. Muitas pessoas que gostam do Quasar também gostam de utilizar ele, ou do Davidoff gostam de utilizar ele. O Davidoff, ele custa em torno de R$200, esse R$40. O Quasar, ele custa em torno de R$130, R$150, R$160. Então, o que que acontece? Você tem um perfume que vale aí, tem um valor de um quinto do preço, tá? E que entrega, de verdade, pra mim, mais desempenho que o Quasar. Infelizmente, o desempenho do Quasar, ele é menor do que o Vodka Limited Edition. No entanto, óbvio, eu vejo no Quasar um primor maior de matérias-primas. Do Davidoff Quarter, o desempenho é bem parecido. As matérias-primas do Davidoff Quarter também são melhores. O Davidoff Quarter puxa um pouquinho pro azul. Aqui, puxa um pouquinho mais pro verde, tá? Não ultra verde, mas um pouquinho mais pro verde. Mas, aí você pega, poxa, eles são bem parecidos em desempenho. Gente, eu vou aqui no Vodka Limited Edition. De verdade, com todo respeito ao Davidoff Quarter, com todo respeito ao Quasar, em questão de custo-benefício, eu vou no Vodka Limited Edition de Paris Elisées. Por quê? Ele vai projetar em torno de uma hora e meia fácil. Gente, ele projeta bastante. Ele traz um pouco, até às vezes, de uma fadiga olfativa, que você vai achar que não está cheiroso. Mas você chega num lugar, as pessoas, nossa, que cheiro agradável, que cheiro gostoso, já senti esse cheiro. Que perfume que é esse? E ele vai fixar facilmente aí, de 7, 8 horas na sua pele, tranquilamente. Claro, sentindo o cheiro no cangote, 9 horas, mas 6, 7 horas, ele vai estar te acompanhando tranquilamente. Então, eu acho que por 40 reais, um perfume desse, vale muito, mas muito a pena, tá? É um perfume que você acha aí na internet de 50, 60 reais. Eu acho que até 60 reais, ele está valendo. Gente, vale um pouquinho, né? Até mais. Vamos botar 80, mas para que pagar 80 se você consegue encontrar aí lugares vendendo a 40 reais. Então, fica atento. Na Amazon direto, eu vejo. No mercado livre, você acha também. Então, fica atento que você consegue achar promoções muito boas deste perfume. E é um perfume que você acha facilmente em drogarias, em lojas de beleza, de shampoo. Essas lojas também sempre vendem esse tipo de perfume da Paris Lisez. É um perfume muito fácil de você encontrar. E, por exemplo, em torno de 40 a 60 reais. Vai lá e compra o seu, você não vai se arrepender. Tá bom? Ficamos por aqui. Um forte abraço para você. Até mais. E tchau, tchau.